Quem é a comissária mais velha do mundo? Senta que lá vem história! Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Serviço de bordo existe há 109 anos. Quem será que tem a carreira mais longa como comissário ou comissária de bordo? E a pessoa mais velha na função? Atenção, passageiros! Bem-vindos ao voo número... Opa! Quase apresentei o programa errado. Mas olha, depois que vocês acabarem a macarronada de domingo assistindo a esse vídeo, eu recomendo ouvirem o podcast Atenção Passageiros enquanto estão lavando a louça, tá? Até eu tô sentado hoje, já que vamos falar de velhice, né? Bom, o assunto de hoje são os nossos queridos comissários de bordo. Eu deixo a dica para vocês ouvirem o episódio 16, onde eu conto a história de Jan Brown, uma comissária que durante um pouso quase impossível salvou a vida de muitas crianças. Esse episódio é no podcast, tá? No Atenção Passageiros. E mesmo 30 anos depois, ela continuou na mesma função. Foi-se o tempo em que para ser comissário tinha idade limite. Na verdade, faz muito tempo mesmo. Esse estigma é da década lá de 1960, quando os anúncios como este daí eram comuns. E tem gente que ainda acredita nisso. A maioria das companhias aéreas não deixam mais de aprovar um candidato ou uma candidata por conta da idade, tá bom, pessoal? Aqui no Brasil, o que pode acontecer é que quem começou a trabalhar na aviação antes de 1993 pode se aproveitar de uma lei antiga de aposentadoria, mais vantajosa do que a lei atual. E hoje a gente vai falar justamente destes profissionais que preferiram não parar de voar. Este avião possui oito saídas de emergência, duas sobre... Quem será que foi a pessoa que repetiu estas instruções de segurança mais vezes em toda a história? A comissária de bordo mais experiente do mundo em atividade é Betty Nash, que virou figurinha carimbada nas notícias de TV. A sua história já foi contada na CNN, Daily Mail, BBC, Focus Germany e até no Fantástico. Em 2016, quando completou 80 anos, a Betty não tinha a menor ideia de quantos voos ela já tinha feito. A única certeza é que a maioria deles foi entre Washington e Boston, a rota mais frequente na American Airlines. Por conta da popularidade da Betty Nash, esse tipo de voo curto é normalmente chamado de Nash Dash pelos comissários americanos. Apesar dessa ampla experiência, a Betty optou por essa rota para dormir todos os dias em sua casa com seu filho. No ano seguinte, ela recebeu o título de comissária mais velha do mundo em atividade. E o recebeu cheia de sorrisos e orgulho. Ao menos uma coisa fica mais fácil com o tempo. Acordar cedo. E ela madruga, hein? Às 5h40 da manhã, a Betty já estava nos aeroportos pronta para embarcar. E o mais importante, para auxiliar no embarque dos passageiros seguindo as normas de segurança. A carreira de Betty como comissária começou em 4 de novembro de 1957. Uma época que é conhecida como a Década de Ouro da Aviação. Pessoal, 1957. Isso faz tanto tempo que a seleção brasileira ainda não tinha ganhado nem uma copazinha do mundo, hein? Foi nesse período que as primeiras companhias aéreas comerciais começaram a fortalecer o mercado de transporte de passageiros. Para a Betty, ser comissária é um sonho de adolescente. Ela ainda se lembra com muito carinho da primeira vez que entrou num avião. Foi em 1952, aos 16 anos, acompanhada de sua mãe. Ao subir as escadas do famoso DC-3 da TWA, que a levaria de Washington até Dayton, em Ohio. Ah, Dayton é lá, né? Onde os irmãos Wright fizeram o flyer. E ver aqueles pilotos reunidos com os comissários, Betty já sabia qual seria a sua carreira. A primeira coisa que a encantou foi a aparência e a elegância da tripulação. Além do tratamento cortês das comissárias. Voar nessa época tinha um status muito diferente do que acontece hoje. As refeições eram verdadeiros banquetes. O conforto das aeronaves era muito maior e a regra de etiqueta entre os passageiros era rígida. As pessoas realmente só voavam em traje formal, com direito a vestido longo e chapéu, como a gente já falou aqui. E você vê, né? A segurança nem era tão grande. Uma passagem de avião era caríssima. É caro. Caro mesmo, tá? Por exemplo, uma passagem de ida e volta entre dois estados próximos nos Estados Unidos podia chegar ao equivalente a mais de mil dólares de hoje. Já imaginou uma ponte aérea Rio-São Paulo aí pela bagatela de cinco mil reais? Se dentro dos aviões era puro luxo, nos aeroportos digamos que as coisas eram mais improvisadas. Para começar, as reservas não eram necessárias e as passagens eram preenchidas à caneta. Os painéis de voos também eram preenchidos à mão com giz de cera. Quando algum portão de embarque mudava, não era incomum ver a movimentação de pessoas na própria pista. A exigência estética com as comissárias de bordo eram bem mais rígidas do que os padrões de segurança. Era comum que as empresas aéreas submetessem as mulheres a rígidos padrões de beleza, com direito a aulas de maquiagem e até o controle do peso diário. Imagina quantas ações na justiça isso não ia proporcionar hoje em dia, né? É verdade. Ser uma comissária de bordo chamava a atenção de muitos olhares. O uniforme era disputadíssimo e sempre estava precisamente alinhadinho. A Bete se lembra do uso obrigatório de chapéus para oferecer comida a bordo. E como a bebida a bordo era liberada, a vida das comissárias nem sempre era agradável. E não era só a bebida que não era liberada não, tá? Era permitido também fumar durante os voos. A própria Bete distribuía cigarros aos passageiros como cortesia da empresa aérea. Essa é uma época que definitivamente não dá a menor saudade. E vocês sabem por que a maioria dos comissários de bordo são mulheres? A resposta vem dessa época. Em 1957, só mulheres podiam servir os passageiros a bordo. Tanto que a profissional era conhecida como aeromoça. Em inglês é stewardess. Que é a versão feminina do mordomo. Hoje, como vocês já sabem, o termo correto é comissário de voo. Em inglês ficou flight attendant. As companhias aéreas realmente usavam como, digamos, estratégia de marketing. As mulheres mais bonitas e com os uniformes que valorizassem os seus atributos comportais. Tudo pensando no público masculino, majoritário entre os passageiros de então. Foi durante uma dessas seleções, que se pareciam mais com concurso de beleza do que com entrevista de emprego, que a Beth Nash começou a sua carreira aos 21 anos na Eastern Airlines. Durante esses mais de 60 anos de carreira, que a Beth carinhosamente chamada de jubileu de diamante, ela nunca mudou de emprego. Já a companhia mudou de nome e de dono três vezes durante esse mesmo período. Pensa só, já se imaginou 60 anos trabalhando no mesmo emprego? Sabe quem é assim? Salvate. Salvate é um cara que trabalha na manutenção da Aerolíneas Argentinas em Guarulhos. Ele tem 65 anos de Aerolíneas Argentinas. É mole. Bom, na visão da Beth, a carreira de comissário de bordo mudou muito desde que ela começou. Óbvio, né? Naqueles voos em que os passageiros se fartavam com lagosta e servidas em porcelana de verdade, a Beth se lembra que a demanda do trabalho era mais física, focada em preparar drinks e carregar bandejas. Uma curiosidade. Nessa época, a Varig servia todas as suas refeições em porcelana japonesa Noritake. Joguei no Google pra vocês verem o precinho dessas xicrinhas que a Varig levava a bordo. E muita gente ainda passava a mão. Muitas vezes, ela era a única comissária a postos no avião e ainda precisava fazer esculturas de carne nos pratos dos passageiros. Isso que não contei o que de fato mais atrapalhava esse corre-corre da Beth. Era manter a agilidade usando uma cinta que apertava tanto a barriga dela, que provocava até ânsia de vômito durante as turbulências mais fortes, que tinha que manter o shape. Foi paramentada desse jeito que ela atendeu a família de políticos mais famosa dos Estados Unidos, John, Jack e Bob Kennedy. Mas nenhum dia de sua carreira se assemelhou àquela manhã de terça-feira, em que ela estava no aeroporto de Washington, pronta para decolar, quando o espaço aéreo americano foi fechado. Ali mesmo, na pista do aeroporto, Beth viu a fumaça que saía do Pentágono, a menos de 5 quilômetros do aeroporto. Esses ataques de 11 de setembro provocaram muita apreensão em todos os profissionais da aviação comercial por mundo afora. Eu mesmo achei que a aviação ia acabar. E tudo que eu tinha estudado ia por água abaixo. Ainda assim, para a Beth, a maior transformação que ela conviveu na profissão não foi isso. Foi a substituição das operações manuais para o uso da automação. O que ela sempre viu com bons olhos. Porque, afinal de contas, a tecnologia nunca impediu de celebrar cada embarque como se fosse uma festa. A Beth entende que os passageiros pagam caro para voar. E, por isso, uma das funções do comissário é retribuir o investimento com gentileza, atenção e até um pouquinho de amor. E, realmente, não custa nada. E isso é o que as empresas aéreas, hoje em dia, mais batalham com seus funcionários. Tenha carinho pelo passageiro. A Beth nunca pensou em se aposentar. E, desde que ela ganhou destaque na mídia internacional, a comissária passou a ser uma espécie de celebridade, sendo procurada pelos passageiros para tirar uma selfie e até mesmo dar autógrafo. Em novembro, a Beth vai completar 65 anos de profissão. Apesar de não ter uma confirmação oficial, como a do Guinness Book, ela é considerada a comissária de bordo mais velha em atividade, com 85 anos muito bem vividos. O recorde oficial de comissária mais velha é de Iris Patterson, que se aposentou em 2007 com os mesmos 85 anos de idade. Patterson foi comissária de bordo da United Airlines por 61 anos. Ela é muito lembrada pelo seu empenho em garantir os direitos das mulheres profissionais da aviação. Vamos nos lembrar que, quando a Patterson começou a carreira, se uma comissária se casasse, ela automaticamente perdia o emprego. Que bom que as coisas mudaram, né? E olha que interessante. Em 1952, a Patterson, junto com o fundador da AFA, a Associação dos Comissários de Bordo dos Estados Unidos, criou o primeiro teste de evacuação de aeronaves comerciais. Tudo isso que é tão seguro pra gente hoje em dia, iniciou lá com a Patterson. Um outro comissário que é muito lembrado pela carreira longínqua é Robert Riordan. É ele que sustenta o recorde do Guinness Book como a carreira mais longa como comissário de bordo de todos os tempos. Ele nasceu em 1924 e foi comissário de bordo entre 1951 e 2014. Foram 63 anos de serviço trabalhando na Delta Airlines. O Robert sustenta o recorde de comissário mais velho de todos os tempos porque ele se aposentou na função aos 90 anos de idade. Como o Robert faleceu em 2016, mas segue no livro dos recordes na categoria em atividade, eu tomei a liberdade de atualizar os dados, deixando todo o mérito para a sorridente Bette Nash. Muito legal, né? Ter uma vida inteira trabalhando na aviação assim. É muito legal atravessar várias gerações. Se vocês curtiram essa história de hoje da Bette Nash, deixe um like, se inscreva no canal, acione o sininho pra receber notificações. Considere apoiar o canal, por apenas R$ 2,99. Seu nome aparece, acho que é aqui, né? Juntos com esses nossos amigos. Um grande abraço e até o próximo voo.